Infelizmente, essa é uma das notícias que eu particularmente detesto, não gosto de trazer. Perdemos um grande ídolo do futebol, um grande ídolo do futebol mundial. Acabamos de receber a notícia que o Adílio, ídolo do Flamengo, campeão mundial, quatro vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, um cara que sempre trouxe alegria, sempre representou esse manto sagrado, sempre orgulhou a gente dentro e fora de campo. Infelizmente, perdeu a batalha. Cara, é muito triste a gente falar sobre isso, porque eu particularmente tive a oportunidade de conhecer o Adílio, e é um cara que sempre tratou a gente com muita educação, muita alegria, sempre com um sorriso no rosto, é por isso que eu coloquei essa foto dele na capa com um sorriso, porque foi assim que o Adílio, que eu conheci o Adílio, foi assim que o Adílio sempre tratou a gente e é assim que ele sempre tem que ser lembrado. Um cara do bem, um cara que sempre tratou a gente da melhor maneira possível, mesmo sendo um cara campeão mundial, que poderia ter todos os motivos do mundo para querer um tratamento diferenciado, mas quem dava o tratamento diferenciado era ele para a gente. Infelizmente, Adílio, deixa a gente, infelizmente, é uma perda imensurável. O que esse cara levava de nome do Flamengo para o mundo inteiro, por onde ele passava, não tem o que eu fale aqui, não tem o que eu diga aqui para mostrar ou exemplificar o que foi o Adílio. O Flamengo postou nas suas redes sociais a seguinte homenagem, Um anjo rubro-negro que voa rumo à eternidade As asas de um moleque sonhador o fizeram superar qualquer muro Os campos da Gávea construíram amizades angelicais Seus pés pareciam flutuar com a bola nos pés E foi assim que Adílio conquistou o mundo vestindo o manto sagrado Seu sorriso, sua generosidade, a sua bondade encantaram a quem o conheceu É o que eu acabei de falar O símbolo máximo do rubro-negrismo Expresso no abraço infinito Comemorar gol de título com os braços rumos aos céus Dando jeito para cabermos milhões de nós Na catarse de euforia, amor e paixão Seus gols, dribs e comemorações marcaram para sempre a história do mais querido Todo rubro-negro tem o privilégio de poder reverenciar o Brown Como ele era chamado, como integrante da prateleira mais alta do nosso panteão Hoje nos despedimos do nosso camisa 8 Mas para nossa sorte, assim como o traçado do número eternizado Adílio é infinito Vá em paz Adílio Que Deus a receba com muita alegria Enfim É isso Muita tristeza Bom, a gente tem que continuar, a gente tem que seguir A gente tem que, por compromisso com vocês Trazer as informações do Flamengo Obviamente não tem nem clima para pedir para se inscrever Para deixar like Não tem clima para isso Mas vamos seguir com as informações aqui do nosso Flamengo Não era o vídeo que eu queria gravar Não era o vídeo que eu queria trazer para vocês Não era Mas A gente tem que falar Bom Flamengo depois de folgar ontem Desculpa também até o clima para falar Vocês sabem que eu sempre falo, sempre entro no vídeo com alegria Mas não tem clima Não tem clima Flamengo se reapresenta hoje De tarde Se folgou ontem Depois da derrota para o São Paulo E hoje é um dia importante para o Flamengo saber Em relação ao Everton Cebolinha E em relação ao De La Cruz Jogadores que a gente precisa muito para o jogo de quarta-feira Diante do Palmeiras No Departamento Médico, de acordo com o GE A dupla ainda é dúvida para o jogo no Allianz Parque Pela Copa do Brasil Depois do domingo de folga O Rubro Negro se reapresenta na tarde desta segunda-feira No Ninho do Urubu E terá um dia importante para saber se poderá contar Com o De La Cruz e Everton Cebolinha Dois titulares absolutos No jogo decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque Valendo vaga nas quartas finais Do torneio de mata-mata E aí, o que que acontece? O De La Cruz e o Everton Cebolinha Desfalcaram o Flamengo no último jogo O De La Cruz se queixou de dores no joelho direito Por causa de uma pancada E é quem mais tem chance de jogar contra o Palmeiras O Uruguaio ainda vem sofrendo com o incômodo No calcanhar de Aquiles dos dois pés Por isso, o Tite tem tido um cuidado maior com ele Desde que voltou da Copa América Lembrando que o De La Cruz é um dos jogadores Que mais se entrega dentro de campo que corre E mais se entrega E que exige muito do seu preparo físico Já Everton Cebolinha É quem inspira a maior preocupação Devido ao histórico de problemas musculares em 2024 O atacante sentiu dor no músculo posterior Da coxa direita E pediu substituição ainda no primeiro tempo Da vitória sobre o Palmeiras No jogo de ida da Copa do Brasil Ele ficou tratando no Rio de Janeiro Nos últimos dias E o Flamengo mantém esperança de tê-lo Na quarta-feira Então, o que acontece? A gente vai saber mais informações No treino de tarde E no próximo vídeo Nosso segundo vídeo do dia Mais tarde a gente vai trazer mais informações detalhadas De como que está a situação de cada jogador Vamos falar agora sobre o mercado da bola Porque saiu informação nos últimos dias De que o Boca Júnior estaria interessado No Arrascaeta E claro Que a torcida do Flamengo Fica preocupada Com uma possível saída Do Arrascaeta do Mengão O portal argentino El Crack Deportivo Noticiou de que o Boca Júnior Estaria interessado em contratar o Arrascaeta Um desejo especial do Riquelmo Que hoje é um dos dirigentes lá Do Boca Júnior Contudo De acordo com a apuração do Gabriel Reis O Paparaz Rubro Negro O Flamengo não pretende vender o meio campista Nem por 100 milhões de reais Meio que chega uma proposta dessa O Flamengo não vende Não é interesse do Flamengo vender o Arrascaeta O meio uruguaio já teria informado Aos dirigentes do Flamengo Inclusive Que só sairia Para um gigante Europeu Ou para encerrar a carreira No Penharol O clube que ele Que ele foi formado O Uruguai está feliz Vestindo a camisa do Flamengo E morando no Rio de Janeiro Então o torcedor Rubro Negro Que tem a preocupação aí De uma possível saída Do Arrascaeta Fica tranquilo Porque Inclusive ele tem negócios no Rio de Janeiro Não é o desejo dele Agora vamos falar sobre Claudinho Porque tem informação nova Para atualizar vocês E as coisas podem mudar Relacionada ao Claudinho A informação do Globo Esporte É o seguinte Que o Landim E o Departamento de Futebol Não querem investir Em jogadores Que não chegariam Para ser titular A justificativa Da existência Por exemplo No Claudinho É que o Meia Foi um dos poucos Que topou defender o clube Sem temer concorrência O Marcos Braz Inclusive Falou sobre isso Numa das zonas mistas As últimas zonas mistas Que ia até o final Para tentar a contratação Do Claudinho E até em respeito Ao esforço Que ele está fazendo Para vir jogar No Flamengo Só que Mesmo com isso O Flamengo decide Que não vai aumentar A proposta Para o Claudinho E aí Fica aí Essa situação Aguardando O Zenit Resolver Se vai negociar Se não vai negociar E tem informação Para a gente poder trazer Para vocês Lembrando que o Flamengo Fez uma proposta De 18 milhões de euros 114 milhões de reais Ao Zenit Para contar com o jogador Ou seja O Flamengo não vai Aumentar essa proposta Não vai esticar a corda E a informação Do portal russo Preste atenção Que essa saiu agora Pela manhã A informação Do portal russo O Rio Break News O Zenit Praticamente Encerrou As negociações Para vender O Claudinho Ao Flamengo Nesta janela De transferência O Alexei Miller Ministro de Energia Da Rússia E nome influente Dentro da política De transferência Do clube russo Não quer mais A saída De nenhum jogador Ou seja A novela Pode ter um fim Literalmente Nessa situação Do Claudinho Porque o Claudinho Começou a temporada Muito bem Pelo Zenit E aí A informação Que vem da Rússia Nessa manhã É que O Zenit Pode encerrar As negociações Com certeza Mais tarde A gente vai ter mais informações Para poder trazer Para vocês E atualizar Mas fiquem ligados Porque muita coisa Pode mudar E pode ter reviravolta Envolvendo A situação do Claudinho Vamos agora falar De um assunto Alegre Feliz Infelizmente A gente teve Essa notícia Triste do Adílio Essa notícia Que a gente já trouxe No início do vídeo Para vocês Mas o dia começou feliz O dia começou bem Com notícias Boas Para o torcedor rubro-negro Porque a Rebeca Andrades Entrou para a história Maior medalhista Olímpica Do Brasil Porque ela ganhou Sua medalha Uma medalha de ouro Hoje Na ginástica No solo A Rebeca Chega a sexta medalha Na história E passou O Robert Chad E o Tobin Grael Que tinham cinco Então assim Um feito absurdo Heróico Da Rebeca Andrades Muito feliz Muito legal A gente ver a Rebeca No pódio Feliz Falando do Flamengo Tendo orgulho De falar Que é atleta do Flamengo E o Flamengo Está levando Essas Olimpíadas Nas costas Histórico de medalha Da Rebeca Em Olimpíadas É Solo Medalha de ouro Em solo Em Paris Medalha de ouro No salto Em Tóquio 2020 Medalha de Três medalhas de pratas Uma no salto Em Paris Nesse ano Obviamente Individual geral em Paris E individual geral em Tóquio 2020 E medalha de bronze E por equipes Em Paris Nas Olimpíadas Desse ano E aí A torcida do Flamengo Já começa a pedir Um Aeroflá Para receber A Rebeca András Recepção com festa Ela merece Merece demais Infelizmente Se feito histórico Como eu disse Veio no momento de perda Que foi do Adilho Mas Ela merece demais Por tudo que ela fez E está fazendo Pela ginástica brasileira E também levando O nome do Flamengo Então Muito provavelmente A torcida do Flamengo Vai fazer Um Aeroflá Para receber A Rebeca András Já comenta aí embaixo Se você concorda Se você discorda Qual é a sua Opinião E pra gente fechar o vídeo Vamos falar agora Sobre um número Que o Flamengo Não enfrentava Há 18 jogos Porque nos últimos 18 jogos Antes do jogo Contra o São Paulo O Flamengo Fez gol em todas As partidas E Contra o São Paulo O Flamengo Passou em branco Ou seja Desde maio O Flamengo Não passava em branco O jogo contra o Palestino Quando o Flamengo Perdeu por 1x0 E agora contra o São Paulo O Flamengo também Passando em branco E contra o São Paulo O técnico Tite Escolheu colocar 4 atacantes Isso mostra Que não adianta Você colocar Um monte de atacantes Você tem que Tem que ser bem planejado Bem treinado Bem organizado Não adianta você Colocar 4 atacantes Como foi Por exemplo Contra o Criciúme E achar que vai fazer gol A qualquer momento Quando o São Paulo Foi assim O Flamengo Passou em branco Beleza Eu quero agradecer Demais a sua audiência Muito obrigado Pedir pra você Escreve aqui embaixo Descanse em paz Adílio É isso Valeu Tamo junto